Bom dia, galera! Bom dia, galera! Olha aqui, deixa eu mostrar. Olha o bom dia desse aqui, como ele tá ainda. Vamos ver se tem jeito de dormir. No meio das duas, no travesseiro. Torme que nem gentizinho. Torme que nem gente. É, mini gente. Mini gente. Estamos aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Num lugar... Olha, o nosso convíter tá sujo pra caramba. Aqui de frente pra um riozinho, numa propriedade. Com as meninas da Kombi, que estão ali e ainda não acordaram. Olha aí, elas falaram que ia acordar cedo hoje. Elas falaram mais cedo que elas. Falaram que ia acordar às seis horas da manhã. Pra sair daqui às oito. E a gente falou, não, então qualquer coisa, né? A gente vai de pijama às oito horas da manhã. A gente vai de pijama, vocês acordam às seis. E que a gente acorda umas dez pras oito e a gente só vai. Depois a gente toma café, se arruma. E o que aconteceu? Elas tão dormindo e a gente tá acordado às sete horas da manhã. Bate aí, Elza. E estamos indo para onde? Para a Feira de Motorhomes. A nossa primeira Feira de Motorhomes lá em Curitiba. Então foi uma coisa muito rápida. A gente tava lá em Gramado. A gente partiu num dia direto assim. Pra ir poder conhecer essa Feira Maravilhosa. Então acompanha esse vídeo aí até o final. Que hoje vai ter dia de estrada. E vai ter feira com todas as novidades que o mundo dos Motorhomes estão trazendo. É isso. Vamos lá conhecer. É a primeira Feira que nós vamos. Vamos conhecer através dos nossos olhos essa Feira também. Vamos embora. E aí galera. Chegamos então aqui na Expo Motorhomes 2021. A quinta edição dessa Feira, né mãe? É isso aí. É a maior Feira da América Latina de exposição de Motorhome. Então a gente tá começando aqui a caminhar. Já tem uns muito legais que a gente quer ver, conhecer por dentro e mostrar pra vocês também. E a gente vai começar a circular aqui pela Feira porque eu acho que vai levar pelo menos umas duas horas. Ah, com certeza. Tem muita coisa diferente. Tem uns caminhões, tem trailer, tem rolete, tem vanzinha, tem Motorhome maior. Muito legal, meu. É isso aí, vamos lá então. Bora. Estamos aqui no estande do Itapuã, que tem esses Motorhome grandão aqui. Olha só esse aqui que incrível. Aqui eles normalmente tem cozinha externa, tem TV também pro lado de fora. Mas o mais legal é essa área aqui de serviço que fica toda... Como é que eu posso dizer? É toda cara. É livre, né? Pra botar carga. Olha só, tem até cerveja ali. Dá pra levar bicicleta. Tem até cara aqui, ó, da moto. Do pneu da barrigal da moto. Colocar... Então fica muito mais fácil. Porque às vezes você fala, ah, mas como que eu vou andar com um Motorhome desse tamanho na cidade? Aí você tem aqui esse espaço, você põe uma moto aí ou uma bike e tá tudo certo. Vai passear de bicicleta ou de moto. Olha que demais. A Mercedes é incrível, né? Ela já fez a nova Sprinter, já voltada pro Motorhome. A gente já tinha ouvido falar dela, mas a gente ainda não tinha visto ela pessoalmente. Então ela já vem com dois bancos aqui hiperconfortáveis. Porque lógico, eu já sentei lá, né? Pra experimentar. E aí é que ela tem o kit multimídia e olha este painel. Então ela já vem toda prontinha só pra montar o seu Motorhome artesanal. Enfim, aqui essa parte aqui sai e aqui dentro dá pra fazer uma casinha bem grande. Olha o tamanho desse Motorhome, galera. A gente tá fazendo aqui uma aposta. Eu vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho. Olha isso, ele tem slide, tem a cama lá em cima. Tem slide aqui atrás também, ó. Ah, tem slide pra trás também. Aumenta aqui a parte de trás. Tem uma baita área de serviço com máquina de lavar. Com guincho de moto. Tem guincho pra moto, pra subir a motoca aqui em cima. Gerador, enfim, um monte de coisa ali. Parte elétrica. E eu vou ver lá a parte de dentro ainda. Mas a gente tá aqui num impasse, né, mano? A gente tá tentando descobrir quanto custa um bichão desse. Ah, eu acho que deve estar em torno de 800, 1 milhão. Eu acho que passa de 1 milhão, hein? Passa de 1 milhão esse? Esse eu vou ter que perguntar pro vendedor, viu? Então, olha só, galera. Tô dentro daquele Motorhome que eu mostrei pra vocês. E eu acertei porque ele custa mais de 1 milhão. Ele custa 1 milhão e 200 com todos esses opcionais, né? Que é o slide pra trás, o slide pro lado, o quarto aqui, ó. O ar-condicionado tá bombando. Uma baita TV. A comona aqui, ó. Super chiquetoso, o ar-condicionado em cima. Eu vou mostrar pra vocês a parte da frente. Aqui a parte da frente tem a cama na parte superior. Nossa, tem um teto solar também, ó. E aí tem aqui a parte de jantar, a sala de jantar que abre. Ele tá aberto aqui, no caso, né? Quanto que ele abre pra fora? 60. Ah, ele fica 60 centímetros maior, então. Toda essa parede aqui, ó. Ah, tá. Ah, tudo isso daí é o que ele abre. E aqui a gente ganha espaço interno dele. Show. Uma geladeira enorme. Cozinha maravilhosa. E é isso aí, ó. Tem outra TV aqui, uma adegazinha. Lindo demais. Entrei agora em um Santo Inácio. Que é bem menor do que aquele, né? Mas a gente entrou também pra ver. Mas ela é bem parecida. Maravilhoso. Maravilhoso. Bem parecida a disposição por dentro. Então ele tem a cama aqui na parte frontal de cima. Os bancos giratórios. Ele também tem o slide, ó. Que vai pra fora um pouquinho aqui. Aumenta a sala. Olha que lindo. Aí um espelhão aqui. Olha lá. E a cozinha gigante também. Com armários aéreos. A cozinha aquela bem típica de motorhome mesmo. Fogão com forno. Geladeira grandona. E aí vem pra cá. Aquele esquema do banheiro de um lado. Olha que lindo. O chuveiro, aliás, de um lado, né? E o banheiro do outro. Olha só. E aí, se você quiser, você abre essa porta. Olha isso. E ela corre aqui. Isso. E ela fecha e vira uma suíte, né? O quarto, ó. Porque aqui tá o quarto. Olha que show. Gigantesca cama. E mais televisão, né? Olha lá. Mais uma televisão aqui. E é isso. Vários armários aéreos. Ar-condicionado também. E a gente vai lá descobrir quanto que custa esse motorhome aqui. Prontinho. Descobri o preço desse daqui. Que eu acabei de mostrar pra vocês. E acertou de novo quem falou mais de um milhão. Então, esse daqui custa um milhão e quarenta reais. Com todo, completo, do jeitinho que ele tá aqui, né? Com todos os opcionais possíveis. Desse jeito que se quiser levar pra casa um milhão e quarenta tá fácil. É só pegar e levar, viu, galera? Mas é maravilhoso. Esse aqui eu vou entrar nesse trailer, gente. Olha que lindo que ele é também. É uma outra opção, né? Pra quem aí tem uma caminhonete pra puxar e de repente não quer ficar com o motorhome. Olha como ele é espaçoso aqui dentro e por fora. Não dá nem pra dar essa sensação, né? Então, ele tem aqui uma salinha de jantar que provavelmente, não tenho certeza, esse daqui deve abaixar e virar uma outra cama. Aqui tem a cama de casal, olha lá. Com as janelinhas dos dois lados. Armário aéreo bem grandão também. Tem desse lado aqui os armários superiores. A TV, mais armário. E aí tem uma cozinha, ó. Com coifa, micro-ondas, forno. Olha esse fogão que chiquérrimo. Deixa eu vir pra cá um pouquinho, que aí eu vou mostrar pra vocês a geladeira também. Olha só. Gigantesca. E o banheiro, que aí é super espaçoso também. Olha lá, tem um gabinetezinho, né? Pra guardar as coisas. Enfim, a pia com torneira. O vaso sanitário, que daí tem a caixa lá embaixo, acoplada, né? Não é porta-pote. E o chuveiro aqui. Lindíssimo também. E esse aqui tá saindo por quanto? 239. 239 mil. E esse aqui é o trailer que eu acabei de mostrar pra vocês do lado de dentro. Olha como ele é compacto aqui por fora. Ele tem essas rodas muito top. Tem essa área de serviço aqui embaixo também. Olha lá que espaçosa que é. Tá vendo? E... E é isso. E aí, você pode puxar com uma caminhonete. Eles recomendam 4x4, mas dizem que até caminhonete, quando é 2.0, já consegue, né? Que eles falaram. É, não sei esse grandão, mas acho que sim, porque ele tem uma tonelada e meia, né? Isso. Então ele não é com um carro tão... O rolê está pesado. O trailer está pesado. Isso. Mais um trailer um pouquinho diferente. Galera, eu vou filmar pra vocês aqui no amplo. Vai perder um pouquinho a qualidade, mas pra vocês entenderem. Esse trailer aqui, ele é pra 6 pessoas. Então ele tem uma cama de casal bem aqui na entrada, ó. Com os armários aqui. Fecha a cortininha pra ficar mais privativo, né? Tem essa cama, essa cama, essa sala de jantar, que também vira mais uma cama aqui. A cozinha, né? Lindíssima também, com janelinha, com persiana, lugar, suporte pra colocar televisão, que são todos os opcionais que você pode ir colocando, acrescentando. E aqui, que eu achei muito interessante, tem uma beliche. Olha lá. Então, duas camas de solteiro, uma janelinha em cada beliche, uma geladeira bem grandona e o banheiro aqui atrás. E a diferença de preço, olha lá. Aqui o banheiro com chuveiro e a diferença de preço bem pequena daquele que a gente acabou de mostrar pra vocês. Esse aqui sai por R$ 299 mil. Então vai aí mais uma opção bem legal de trailer. Só mais um trailer, gente, porque eu achei muito legal esse daqui. Eu queria pra mim... Ele tem sofás que eu achei super demais, assim, com esse sofazão, tipo de casa mesmo. Isso daqui abre, ela fez uma demonstração, vou colocar aí pra vocês verem. Vira outra cama. E aí ele tem esse sofazão do lado de cá. Olha aqui essa janela, bem casa mesmo, né? Olha esse sofazão, que confortável que ele é. Grandão, ele também abre, vira a cama. A janelinha aqui, a televisão. Aí ela tava explicando pra gente que aqui já é um micro-ondas com grill, então ele já serve como forno. Fogão de três bocas, a geladeira duplex e ela funciona a gás. Enfim, cozinha e o banheiro bonitinho. O banheiro é igual o outro. Só que a gente descobriu, o que ela tava contando pra gente, que eles são importados. E por isso que eles são um pouco diferentes. Então, o que a gente tava achando diferente dos que a gente tava vendo. Então, são importados. E por esse motivo até, acho que talvez o preço, mas a gente não achou o preço tão elevado quanto os que a gente viu também de fabricação nacional. Esse daqui, por exemplo, tá saindo de R$290 mil. Com tudo que tá aqui dentro. Então, se você quiser colocar algum opcional, você coloca. Mas do jeitinho que ele tá aqui, ele tem telefação, tem ar-condicionado, tem o som que já tá embutido aqui em cima também. Então, desse jeitinho que tá aqui, ele sai por R$290 mil. Muito legal, né? Viemos aqui na parte agora de acessórios. Então, a gente tá aqui na... Macamp. Macamp. E aí tem as cadeirinhas portáteis, tem barraca. Olha só que interessante isso daqui. É uma estrutura pra pendurar várias redes. Então, fica uma rede aqui, uma ali, outra ali. Dá pra pendurar quatro redes. As cadeirinhas dobráveis também de acampamento, que isso ajuda muito no motorhome. Porque a gente mesmo vai ter que ter uma. Porque por causa do espaço tem que ser bem compacta, né? Enfim. Vamos ver mais o que que tem aqui. Fogareirozinho externo. Esse a gente tem já. É. A gente tem um desse que é da Náutica. Tem esse aqui que é o fogareirozinho de acampamento também. Que é com um botizão de gás bem pequenininho. O Toby tá arrumando briga ali. Uma outra opção bem legal, que até eu e a Nô olhamos antes de construir o nosso motorhome. São esses mini trailers, né? Eles são... Eles pesam, ela tava explicando pra gente, 450 quilos. Então, ele é facilmente puxado até por um triciclo. Tem carro 1.0 que puxa. Então, ele é pequenininho. Aqui na parte de dentro, ele tem apenas a cama, né? Ele tem a cama ali. Tem um climatizador, cadê? Ali. Com um armariozinho. E basicamente é isso. A cama que você abre aqui. Os armários também ficam aqui embaixo, que abre. E tem a parte aqui da frente, ó. Com uma... Um painel... Um painel solar, não. Desculpa. É tipo um... Ah, como é que chama isso, gente? Um... Teto solar. E do jeitinho que ele tá aqui, com o climatizador, com todos esses acessórios. E ainda vem uma placa solar, só que não tá estrada aqui, mas ela disse que veio. Ele sai por 66 mil. Então, aqui na parte de trás, fica a cozinha. Uma cozinha completinha também. Tem aquecimento a gás de água, a pia, o fogãozinho por indução, geladeira. Enfim, a cozinha completinha em armários. Só que ela disse também pra gente que eles fabricam esses trailers, né, a partir de 40 mil. Então, 40 mil a fabricação do trailer e esse daqui, do jeitinho que ele tá, sai por 66 mil. Então, já estamos seguindo viagem aqui, hein, né, amor? O que você achou da feira de motorhomes? Nossa, achei muito, muito legal. A gente ficou encantada com tudo. Acabou que a gente ficou filmando e passeando. E a gente queria ter filmado mais ainda pra vocês verem. Só que acabou a bateria de todos os celulares. De todos, né? Parece que é muitos. Acabou a bateria dos dois celulares. E a gente não conseguiu filmar mais, mas acho que já deu pra ter uma noção. A gente ficou encantada com tudo. É um mundo diferente, apesar da gente ter o nosso motorhome e o nosso perfeito de forma artesanal. Justamente por conta dos valores, né? Então, que não eram acessíveis no nosso caso. Mas, é legal você ver uma coisa que vem de fábrica já. Muitas ideias novas. O mundo do motorhome é super valorizado, né? Na nossa opinião. Sim, muito. As coisas custam bem caras. Mas, claro, são coisas de qualidade aí, feitas próprias para o motorhome, né? Sim. Então, a gente achou bem interessante essa experiência. Agora, a gente já está seguindo viagem. E é isso, né, Moura? É isso. Fica de olho aí que vai ter a nossa próxima aventura daqui a pouquinho. É, conta pra gente o que você achou da feira de motorhome, o que você achou dos preços. E a gente se vê na nossa próxima aventura. Tchau!